Um, dois, três, quatro, homens na barreira, um dos Santos pra atrapalhar. Na minha lua da grande área, Danilo, uma boba! Brocou! 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 Um gol! O Santos Futebol Clube é mais um gol brasileiro. Em gramados internacionais, Danilo! Mandou a bola pra lamber a rede do goleirão, sujendo da equipe do Cachua Reisol. Ele nem vai sair na foto no jornal japonês do dia seguinte. Danilo, figurinha carimbada de número quatro, é show de bola! Aconteceu, virou manchete. Tira foto aí do pequeno Danilo! Esse Danilo é brocadou, hein, Edson Marinho? E que tranquilidade! Ô, sujendo! Tu é nosso, traíra! Tudo nosso! Ele só ficou olhando. O Danilo bateu com a perna direita, cobrindo a barreira. Sujendo só ficou olhando. E ela quicou, entrou no palco, fez a emoção de todo o torcedor Santista em todo mundo. E você, sujendo, vou te contar. Não me conte os seus problemas, porque por mim você está todo metralhado e eu te coloco no paredão. Isso, sujendo! Teu time tá perdendo. O Santos tem três. O Cachiva Reisol. O Cachiva Reisol só tem um. É o placar de milênio colorindo a sua vida aqui no Japão também. No giro dos ponteiros, o meu cronômetro marcava, galera! Selado, rotulado, carimbado! Aos 18 minutos, 18 minutos do segundo tempo. O pequeno Danilo, numa bela cobrança de falta, fez o quarto gol do jogo, o terceiro do Santos. Santos, três, Cachiva Reisol, um e agora, hein, dona Camila Sintra!